Aplausos 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 Sala bonita Aplausos 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 O Cristo de sua montaña, o cerro do Jubilete Con fome de nós que sofrem a adoração da vida O Cristo de sua montaña, o cerro do Jubilete Con fome de Santa Rosa, a sierra de Guanajuato O Cristo de sua montaña, o cerro do Jubilete O Cristo de sua montaña, o cerro do Jubilete O Cristo de sua montaña, o cerro do Jubilete O Cristo de sua montaña, o cerro do Jubilete E mais arriba estão os mexicanos também Obrigado, senhores Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado